Música Ai, 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 que bonito Latinha da Vila Marma, Vila Marma, Vila Marma Tenta no, tenta no, tenta no colo do bicho Tenta no colo do bicho Taca a piroca por baixo, manda ela sentar por cima Taca a piroca por baixo, manda ela, manda ela sentar por cima Novinha vem pra Vila Norma, pra tu ser feliz Mama o barco todo e ainda pede bis Vem mamar o DJ Jack, pra tu ser feliz Mamar o DJ João, pra tu ser feliz Mamar o DJ Branquinho, pra tu ser feliz Mama o barco todo e ainda pede bis Ai, 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 que bonito Ai, 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 que bonito Tenta no, tenta no, tenta no, tenta no colo do bicho Taca a piroca por baixo, manda ela sentar por cima Taca a piroca por baixo, manda ela, manda ela sentar por cima Novinha vem pra Vila Norma, pra tu ser feliz Mama o barco todo e ainda pede bis Vem mamar o DJ Jack, pra tu ser feliz Mamar o DJ João, pra tu ser feliz Mamar o DJ Branquinho, pra tu ser feliz Mama o barco todo e ainda pede bis Mamar o DJ1 Amar o DJ que放題 rebki